Eita, vontade de comer esse abacaxi, menino. Quer saber? Sofro desde que come até a semente. Eu vou plantar e vou ficar rica. O que você está fazendo aí, meu cumpadre? Plantando os pés de abacaxi, meu cumpadre. Plantando abacaxi! Não presta não, essa terra aqui não presta não, abacaxi não. Meu cumpadre, tudo que a gente plantar a gente colhe, meu cumpadre. Uma terra boa dessa não colhe quem não planta, isso sim. Meu cumpadre, não faz isso não! O que, o que? Você está desplantando, rapaz! Oxi, o que você plantou foi a fruta todinha! Porque para mim o que a gente plantava era só essa parte aqui. É não, meu cumpadre, olha que as raízes já saindo, um monte de raiz. Pode plantar tudo de novo. Estou lhe avisando, estou lhe avisando. Você não quer, né? Não sei como é que a pessoa vai plantar as coisas, nem estuda primeiro. Eu sei, meu cumpadre. Você já viu algum caroço tirar um pedaço dele para plantar, já, meu cumpadre? Meu cumpadre, raciocina, rapaz! Raciocinar, né? Mais tarde eu venho comer o abacaxizinho. Ah, é mesmo, meu cumpadre? É mesmo! Tinha me esquecido, já tinha visto falar que é desse jeito que planta mesmo. É, rapaz! Onde já se viu tirar um pedaço de uma semente para plantar, planta a semente toda, rapaz! Hum, hum! Aqui eu vou vender tanto abacaxi, só desses dois pés aqui, que o povo vai ficar admirado. E tanto que eu não vou comer quando estiver dando muito pé de abacaxi. Hum, 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 vou já comer uns abacaxizinhos, menino. Tomara ver a pessoa plantar a fruta do abacaxi. Que eu saiba, a pessoa planta só esse oinho aqui, ó. Hum, hum, depois eu disse que é inteligente, mais do que eu. Tomara ver uma coisa dessa. Vou enterrar bem aqui, que ela não vai nem ver, não vai nem dar fé. Aí ela vai aguar, vai crescer e vai botar o abacaxi. E ela ainda vai ficar pensando que deu certo. Quer saber, menino? Vou plantar um e vou comer outro. Só um vai dar muito abacaxi. Ô, gente! Ô, gente! Pegaram meu abacaxi. Ô, gente! Ô, gente! Que picão é esse? Que picão é esse? Meu cumpadre quer dizer que foi você que pegou meus abacaxi, meu cumpadre. Ah, para aí, meu cumpadre. Deixa eu sentar aqui. Vai comer um, dois, três. Ai! Que abacaxi, meu cumpadre? Você está falando? Você não plantou a sua roça de abacaxi lá? Eu fui lá, pegaram. Pegaram o espertinho e deixou só aquele bitolinho de cima. Oxi! Foi você, rapaz! Olha para a minha cara, minha cumpadre. Eu vou passar a cara no olho para o seu bucho. Olha para a minha cara! Por favor, rapaz! Se controla! Vem que é só água de abacaxi, vem aqui. Que água, minha cumpadre? Olha! Deixa eu lhe contar aqui. Não tem aquela água que você estava plantando lá, seus abacaxi? Estava com vontade, minha cumpadre, com vontade de comer um abacaxi. Fui lá na feira, comprei cinco. Cinco, Benel. Já comi três, tenho um lá em casa. O que, minha cumpadre? Tira a mão! Meu cumpadre, eu estou com vontade de comer abacaxi. Eu vou deixar só um lá e vou comer outro. Quando eu cheguei lá, pegaram a carona todinha do abacaxi, meu cumpadre. Eita, meu cumpadre. Pegaram a picanha todinha dela. Gente, abacaxi tem picanha? Tem. Esse bem daqui, esse de dentro. A poupa, o negócio de picanha é poupa. Minha cumpadre, rapaz, você não gosta de abacaxi, não. Quem gosta de abacaxi é eu. Eu gosto sim. O que eu plantei? O negócio de plantar. A gente vai na feira e compra o negócio de plantar. Hum, hum. Oh, minha cumpadre. Não me olha desse jeito. Não fica assim não, minha cumpadre. Eu fico com pena que fica me partindo o coração de dó, rapaz. Pega, minha cumpadre. Coma isso aqui. Tira isso aqui. Não quero nada. Isso aí é só para doer meu dente. Doer meu dente? Daí cabe só no buraco do dente, Daí. Porra, é um buraco do dente, não é um covarde, não. Hum, olha. Hum, hum. Se eu fosse uma pessoa mais ruim, mais maldoso, eu não ia lhe dar nem um pedacinho. Mico, mas eu estou achando que lá não foi ninguém que pegou, não, seus abacaxi. Foi nada que eu plantei hoje. No ano passado, eu inventei de plantar daquele jeitinho que você plantou, não tem? Do mesmo jeitinho que você plantou. Meia hora eu voltei lá, já tinha um monte de lagarta comendo abacaxi. Meu comadre, lagarta come da noite, da noite para o dia, não. De meia hora para outra meia hora. Hum, menino, você não sabe o que é lagarta, não. Olha, pega um pedação, também o que você quiser. Olha, se eu fosse mais ruim, um pouquinho, o negócio é que eu sou uma pessoa de ouro. Eu sou uma pessoa que eu tenho meu coração bom demais. Tem hora que eu fico assim pensando. Hum, para que que a pessoa precisa ter um coração bom desse tanto, gente? Nem... Eu acho que eu vou ser mais ruim um pouco, né? Ô, gente, meu comadre, que arrumação é essa? Você comeu com outros pedaços. Só um. Hum, tô maravilhoso a coisa dessa. Tá bom. Tá bom. Pode ir. Seu barriga tá aqui abrindo, pode comer, mas não? Não, fica bem grandona assim, ó. Hum, não. Não quero que esse pedacinho é pequeno aqui. Pera aí. Hum, maravilhoso. Hum, Belé, eu comi foi dois pedaços. Hum, que abacaxi gostoso.